Fala pessoal, aqui é o Jack com mais um vídeo do fazendeiro Jack aqui na fazendinha de brinquedo pra vocês hoje tem mais uma pega de boi no mato pessoal, o Gilso tá aqui, o Gilso tá atrapalhando bem viu hoje é aquele boi ali que vai, nos outros vídeos foram os outros dois já logo eles vão tá chegando lá na fazenda, esse boi vamos tá deixando aqui o Gilso perto dele aqui ó, vocês lembram que a nossa tonterinha mexeu com ele, ele tá enfesado viu ele quase entra ali pra dentro, lá pra dentro do macaxeiral lá, não tem que perder o caminhão e também pessoal, vou dizer pra vocês aqui ó, o caminhão vai tá vindo daqui a pouco a gente tá indo buscar ali o caminhão, mas aquele trajeto que a gente fazia por conta das fortes chuvas não vai mais ter, ele vai ter que vir por outro lugar agora, e é um lugar acidentado o lugar é sinistro demais, ê boi calma boi, deixa eu dar a notícia aqui boi pessoal ô filho da peste, pipa aí ó, pulando aqui só meu Deus do céu, mas é assim pessoal a gente vai tá buscando, vai dar tudo certo, esse é o último boi, olha aí pessoal, olha o que ele tá fazendo, tá cavando rapaz, meu Deus do céu, aí a gente vai tá pessoal trazendo por outro lugar mesmo aquele caminhãozinho lá, caminhãozinho forte, a sorte que é o caminhão novo né, do patrão, ele vai tá vindo pra nós tá levando, rapaz do céu pipa que boa, bravo, eu tô porado, fica pra aí, vamos lá buscar o caminhão pessoal, você que não deixou o like ainda, já deixa o like aí ó, aperta no botãozinho de like e vai nos ajudar bastante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra você não perder os vídeos novos, olha aí pessoal, onde é que o nosso caminhãozinho tá vindo, vem lá ninguém, o caminho aqui aqui é ruim né, aqui é um plantinho de cebola, tá passando por dentro da cebola, vamos meu querido, rapaz, aqui é ruim viu o trajeto aqui, meu Deus do céu ó, viu como a grada escorrega, meu Deus do céu, aqui é ruim, o trajeto lá de cima caiu umas barreiras e fechou, não dá pra passar mais não, ó a moita aqui ó, tem que ter cuidado dessa moita aqui rapaz, nossa senhora do céu, olha que trajeto uma linda peste, ó a pantera ali pessoal, já tá indo lá de novo, mexer com os bichos, deixa os bichos quietos, não vai mexer não, vamos lá, vamos lá meu querido, aparece a carreta do McQueen, que o nosso patrão lá, o Jack lá, fazendeiro, ele é fã do McQueen, ele assiste direto, chegando aqui ó, bichona, vamos tá encostando ela aqui desse lado, vamos tá encostando aqui, aqui vai dar pra sair tranquilo né, vai fica direitinho aqui, ó o boi tá aqui ó, tem uma formiga em cima do cavalo, viga pro teu cavalo Jusson, como é que tá as coisas Jusson? Ah tá boa, consegui pegar esses boi aí, o bicho tá rabrado, tô cansado já tô três dias na lida, sem tomar água, tem uma aguinha ali no caminhão? Tem pô, eu vou tomar uma aguinha ali no caminhão, quando a gente botar esse bicho lazarento lá, ah então vamos botar, vai, 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 ai boi, filho da peste, vou lá dentro do caminhão, ô Jusson, acho que dá pra tu ir dentro do caminhão também Jusson, hoje essa foi a última viagem né, os boi já tá chegando lá na fazenda, botar aqui, deixa só o teu cavalo, e daí tu vai aqui ó, vai olhando pra trás na grada aí pra ver se dá tudo certo, e vamos com fé em Deus partir pra viagem, tá, fixe a nossa panterinha aqui ó, não deixou nós um minuto, tá aí com nós desde o início, vamos tá subindo pelo outro caminho aqui, rapaz é perigoso aqui, perigoso, eita, ah, o caminho quase não tanca, bora, 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 clica aí no vídeo até o final, não sai do vídeo não, aí ó, vamos descer por aqui agora, rapaz do céu, olha aí ó, eita, não sei como é que vai dar certo pra subir aqui não, passar pelo mesmo caminho da noite aqui ó, tirar uns barro aqui, rapaz do céu, negócio aqui é precário, nunca mais invento deixar esses boi vim por esse caminho